Aciando pela América Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo Todos os estados citados neste desenho são fictícios Qualquer semelhança com estados atuais, sejam democratas ou republicanos, será uma simples coincidência Vamos levá-los no passeio educativo pela América Primeiro a cidade de Nova York Nós paramos um momento para olhar a linha sempre em expansão dos arranha-céus da grande cidade Com seus enormes prédios se erguendo a centenas de metros das pessoas lá embaixo O maior de todos eles, o grandioso edifício Ampar State Com mais de 400 metros de aço e granito, erguendo-se majestosamente para o céu Um dos grandes empreendimentos do homem Ei, qual é a confusão aqui? Este homem vai tentar escalar essa altura? Ele que o faz Bem, nós o veremos mais tarde Aqui fazemos uma visita a uma das mais famosas academias militares do país Reparem na precisão e cadência perfeita dos bem-treinados cadetes quando desfilam em parada Cabeças erguidas, ombros para trás, uma verdadeira visão colorida E agora indo para o sul, nos dirigimos para o traiçoeiro Everglades Lar natural do mais traiçoeiro inimigo do homem, o crocodilo Num silêncio insuspeito, ele abre caminho na mata densa Quando, de repente, um mosquito ameaçador ataca Indo para o oeste, nós atravessamos as imensas planícies do Texas Encontramos os típicos vaqueiros do Texas Ei, isso não pode estar certo Ah, então também está estranhando, hein? Bem, o nosso amigo tem mesmo coragem Que maneira de ganhar a vida É só um jogo de 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 um jogo de